Como você foi parar numa escola de crime? Você quer a história toda? Bem-vindo, Zavail. Academia de treinamento para ladrões. Se escolher este caminho de se tornar uma ladra profissional, não terá como voltar atrás. Ela é a melhor criminosa da classe. Roubar não é um jogo. Isso prejudica as pessoas. Não! Ainda mais se estiver disposto a roubar vidas. Quem você é realmente? Pode me chamar de Carmen. Agentes da Vail estão roubando no mundo inteiro. Olá, Vermelha! Onde estamos, player? Equador. Com sorte, vou garantir todos os artefatos valiosos antes que a Vail venha atrás deles. Carmen Sandiego. E se Carmen Sandiego for uma ladra que rouba apenas de outros ladrões? Vamos começar logo essa festa. Nada impedirá meu avanço. Não mesmo. Eu ordeno que parem! Não disse por quanto tempo. Onde afinal está Carmen Sandiego? Estamos indo para a Indonésia. Vai usar sobretudo nesse calor? São os meus acessórios, querida. Come and find me. Vamos junto. E aí Sí